E aí pessoal mais um vídeo com belas imagens aqui da Barra de Ati 8 de fevereiro de 2022 são belas imagens aí para você tá bom se você não é inscrito aí no canal vai ajudar o canal se inscrevendo daquele joinha para fortalecer tá bom e desde já muito obrigado a todos vocês também quero agradecer ao canal Brasil simples e também a Juninho do Drone do canal né de Brasil simples Juninho do Drone vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo e você viu pode ir lá também conferir o belo trabalho dos meus amigos valeu um abraço se inscreva aí no canal daquele vídeo joinha tchau e continua aí vendo aí esse belas imagens aí aqui da Barragem de Ati no Ceará transposição do Rio São Francisco valeu abraço tchau e até o próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto